Boa noite, galera! Pega ele começando pra você aqui ao vivo terça-feira E hoje comigo é Manoel Estênio Deus abençoe você Vamos juntos, vamos juntos, bem-vindo! Se o mundo me apresentar O contrário da tua palavra Não irei concordar Eu fui chamado para a santidade Meu estandarte é a fidelidade Fui convocado na cruz Pra vida gerar Não sou nada fácil Não me entrego Nadarei contra a corrente do pecado No mais ou menos não viverei Estou no mundo, mas dele não sou Diz comigo assim Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo De Cristo eu sou Por Cristo, com Cristo e em Cristo Sempre me verei Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo De Cristo eu sou Por Cristo, com Cristo e em Cristo Sempre me verei É isso que o mundo precisa ouvir Jovens que grifem Eu sou de Cristo Se o mundo me apresentar O contrário da tua palavra Não irei concordar Não concorda Eu fui chamado para a santidade Meu estandarte é a fidelidade Fui convocado na cruz Pra vida gerar Não sou nada fácil Não me entrego Nadarei contra a corrente do pecado No mais ou menos não viverei Estou no mundo, mas dele não sou E aí? Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo De Cristo eu sou Por Cristo, com Cristo e em Cristo Sempre me verei Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo De Cristo eu sou Por Cristo, com Cristo e em Cristo Sempre me verei Se me propuserem ser contra a vida Direi não Não posso manchar Diz aí Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo De Cristo eu sou Por Cristo, com Cristo e em Cristo Sempre me verei Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo De Cristo eu sou Por isso, por Cristo e em Cristo Sempre viverei Sempre viverei Boa noite do Ministério de Música e Canção Nova Boa noite pra você que está aqui No Auditório São Paulo E pra você que nos acompanha em casa A alegria de estarmos juntos Nessa terça-feira Programa PHN ao vivo E como nós sabemos O Dunga está em missão Em peregrinação na Terra Santa Rezando por nós E coube a mim essa bela responsabilidade De poder estar com você De partilhar com você De falar dessa nossa luta Em buscar a santidade Dizendo não ao pecado todos os dias A cada minuto A cada momento da nossa vida Esta é a beleza do PHN A simplicidade e a radicalidade De viver bem cada dia De lutar contra as nossas vontades Os nossos desejos De vencer a nós mesmos Para vencer o pecado Para vencer as tentações Que nos rondam Que alegria de estarmos juntos Que você possa já nessa noite Nesse momento Nesse início de programa Ser abençoado por Deus Para que o Espírito Santo Possa entrar na sua vida Restaurando as suas forças Levantando você do seu cansaço Das suas fadigas Das suas quedas Para que pela misericórdia do Senhor Você retome Recomece A partir de agora E que amanhã seja realmente Um novo dia Talvez o primeiro dia Do resto da sua vida Vivendo cheio de Deus Com a certeza de que Ele sempre estará ao seu lado É isso que nós queremos gritar Para o mundo ouvir Eu sou de Cristo Como nós cantamos agora Essa canção Que está no meu CD Forte Santo Logo no início Ela fala palavras Que dizem de nós Se o mundo me apresentar O contrário da sua palavra Não irei concordar Porque eu fui chamado Para a santidade O meu estandarte É a fidelidade Fui convocado na cruz Para a vida gerar Não sou nada fácil Não me entrego Nadarei contra a corrente do pecado No mais ou menos Não viverei Estou no mundo Mas dele não sou É isso que eu e você queremos E precisamos gritar Hoje e sempre Eu sou de Cristo Bem-vindo Mais uma vez Alegria de estarmos juntos Hoje no nosso programa Teremos uma participação toda especial Ela que é fundadora De uma comunidade Autora De um dos livros Que foi lançado Pela Canção Nova No ano passado Recém lançado A Razão da Minha Esperança Esposa Mãe E médica Ela está aqui hoje E com alegria Eu quero já acolher A Erika Vilela Vem cá Erika Bem-vinda Érika Que bom estar aqui com você Emanuel Uma alegria Revela Depois daquela Quinta-feira da adoração Onde você lançou o seu livro Aqui Em outros momentos Que nós nos encontramos E a gente vê você sempre Um pouquinho ali na TV Você gravou aquele VT Para Canção Nova E agora Vamos conhecer um pouco mais Da sua história É E eu espero Agora de 8 de março Nós comemoramos O Dia Internacional da Mulher Isso Parabéns E como mulher Eu espero estar aqui hoje Representando Todas aquelas mulheres Que São Donas de casa Que trabalham Que também vivem Uma vida consagrada Porque sou missionária Sou consagrada Sou fundadora Quero ser Esse sinal Espero ser esse sinal Também daquelas mulheres Que sofrem Muito bem Erika Você É natural Da onde? Qual a cidade que você vem? Onde está A sua comunidade? Onde é que você vive? Então sou fundadora Da comunidade Filhos de Maria De Minas Gerais Um abraço Para Minas Gerais Estou um pouco longe E um tempo Já longe da minha terrinha Já tem uns 20 dias Que nós estamos Em missão Sou de Montes Claros Norte de Minas Montes Claros Sempre faz muita presença Aqui na Canção Nova Muita Os mineiros Sempre enchem a Canção Nova E eu já quero perguntar Justamente sobre isso Como foi Ser chamada por Deus Para fundar uma comunidade Mesmo sendo jovem Mulher Leiga Como é que foi esse desafio? Levando em consideração Que isso foi há 16 anos Atrás Então já tem um tempinho Que eu sou jovem Foi difícil Primeiro Eu era jovem E como jovem A gente gosta De ser arrojado Gosta de A gente leva muito a sério Eu levava muito a sério Todas as coisas de Deus Mas existe uma alegria Um vigor próprio Da juventude Mulher Então ainda hoje Embora a mulher Tenha uma importância Sagrada Na história da salvação Ainda hoje As mulheres Enfrentam muitas dificuldades Eu quanto jovem Mulher E leiga Enfrentando a novidade Que era fundar Uma nova fundação Os novos movimentos Eclesiais Os mais velhos Têm 55, 60 anos Realmente foi um grande desafio Só que com muito Amor de Deus Com muita presença Da ternura de Deus E sobretudo Da Virgem Maria Que Ainda tão jovem Disse sim A Deus E O nome da missão Da sua comunidade É Filhos de Maria Qual a missão Da comunidade? Ser no mundo A manifestação Do amor misericordioso Do Pai Dando alívio Sentido A todo sofrimento humano A qualquer sofrimento O mundo hoje Carece muito De sentido Também de aprender De novo A sofrer Quando você cantou No início Nós precisamos Aprender A nascer De novo da cruz É da cruz É esse chamado Que o crucificado Nos faz Que nasce a vida Uma verdadeira vida E Hoje a gente tem Essa dificuldade De aprender A viver o sofrimento De aceitar O sofrimento E sobretudo De dar sentido A ele Tanto jovens Que tem gastado Suas vidas Sem sentido Eu acho que É uma palavra Que vale a pena A gente E afunda um pouquinho É justamente Sobre isso As pessoas talvez Não conseguem Ter o sentido Da vida E do sofrimento Como é que é isso? O que as pessoas Precisam Encontrar? Cristo Ele é o princípio Fim de todas as coisas E dar sentido A tudo Quando a comunidade Fala Dar sentido É dar Cristo Dar Cristo Ao outro Então você pode Sofrer Sofrimentos Imensos Com uma força Sobrenatural Aí a gente tem A história Dos grandes santos E santos Que na sua juventude Viveram grandes desafios Seja de responder A Deus E você jovem Hoje Que se sente Tão chamado A responder A Deus Tão atraído Por Deus Não tenha medo Tenha coragem Vá em frente Porque muitos jovens Com grandes sofrimentos Enfrentaram todos os sofrimentos Por uma vida melhor Não só a sua Assim como você hoje Está gastando sua vida A sua juventude A Deus Dando sentido E aliviando Tanto sofrimento E você partilhava Comigo assim Ah, eu também Já quis ser médico Acho que todo mundo Um dia Quando criança Brincou de médico Quis ser médico E que lindo Que hoje Você também está Mais do que gerando Essa vida Que passa É gerar uma vida Que não passa É uma alegria Que é eterna É verdade Então pra você Que já está Nos acompanhando aqui Nós estamos com a Érica Ela é de Minas Gerais Montes Claros Mãe Esposa Médica Daqui a pouco Nós vamos falar Como é que foi Também essa missão E fundadora Da comunidade Filhos de Maria E já Partilhando Eu já quero que Deus toque O seu coração Para que você Retome Esses sentidos Da sua vida Principalmente Dar sentido Ao seu sofrimento Seja ele Grande Ou seja ele Um pequeno Sofrimento Só quem sabe Só quem pode Comensurar o tamanho Do sofrimento É quem está vivendo Talvez para algumas Pessoas O meu sofrimento Seja fácil De ser vivido Talvez Para outros Seja um sofrimento Muito maior Que você esteja Passando Mas o que hoje Nós queremos pedir Já no início É que Deus toque você Para que Você possa Em Cristo Descobrir E dar sentido A essa dor A essa falta A esse sofrimento Que você vive Sabendo que Como a Erika Mesmo falou Tantos santos Quanto você me falava Eu me remetia Automaticamente A Santa Teresinha Tantos jovens santos Que era Lute Tão recente Nossos Que sofreram Que se desgastaram Que deram sentido A sua dor Que se martirizaram Tantos mártires E que hoje Nós somos convidados A imitar essas pessoas Referências para nós Sim E é importante também Eu esqueci de falar Uma coisa muito importante Que além disso tudo Eu sou uma pessoa Que sofre muito Porque eu tenho Uma doença crônica Que foi diagnosticada Na minha juventude Que trouxe Grandes limitações Então mesmo Um jovem Que se vê Às vezes Acamado Doente Que pensa Nossa A minha vida Não vai ser mais A mesma O diagnóstico De uma doença Autoimune Quando foi bem No vigor Da minha juventude Eu gostava muito De andar de bicicleta Dançar E aquilo ali Representaria Muitos limites Hoje Não houve Nenhuma diferença Na minha vida Pelo contrário Me unir A paixão De Jesus E a igreja Sobretudo A fé católica Nos dá Essa grande graça Desse sentido Unir a sua paixão O seu sofrimento E como você diz Qualquer que seja ele A paixão de Jesus Salva almas E aí você se une Ao santo Santa Terezinha O Guido Que está aí Com o seu processo E que tem E mostrou Que posso ser jovem Hoje Agora Então não é só Ah, Santa Terezinha Faz tanto tempo Exatamente É verdade E quais são os sinais Desse ser amor Que você já percebia Na sua vida Uma inclinação Ao outro Amor verdadeiro E aí Coríntios 13 Vai dizer assim O amor Não busca Seus próprios Interesses Então a primeira Condição Para que eu seja Amor É que eu não busque Meus interesses Que eu coloque Sempre em primeiro O outro Segundo Uma capacidade De ter valor Não paixão Eu quero que Deixar clara A diferença Entre paixão E amor Eu posso viver Um amor Apaixonado As paixões Elas me dominam O amor Me ensina Aquilo que é A proposta Do PHN Que é Eu ter um Autodomínio Eu ser senhor De mim mesmo Para eu poder Me dar a Deus E ao outro Que beleza O amor O amor Nos ensina A ter domínio De nós Mesmos Porque nós Saímos De nós Para se dar Ao outro Que você Possa já ser Tomado Por essa palavra Que nós Iremos partilhar A vida E tenho certeza Que para mim Já está sendo Desde quando Eu li hoje Na parte da tarde Na reunião Preparando Desse Programa Já fui me alimentando Daquilo que é a vida Daquilo que é o livro Daquilo que é a missão Da Érica E eu quero Que você também Viva tudo isso Mas Érica Antes de nós Continuarmos Durante todo o programa Você Será Agraciada também Por pessoas Que partilharam um pouco Que participarão Conosco E eu quero já Chamar a primeira pessoa Tem um VT aí Que prepararam A nossa produção E nós vamos Ver agora Quem é essa pessoa E que mensagem Ela traz da Érica Oi Érica É minha filha Você sempre me colocando Saia justa Primeiro você se lembra Daquele bendito aniversário Quando você estudava No colégio São José A gente com a situação Bem apertada Você disse Mãe Faça um almoço Para os meus colegas Eu na época Tinha um valor Bem pequeno em dinheiro Como até hoje Então eu tive que Comprar fiado Para poder fazer O seu almoço De aniversário Para os seus colegas E que surpresa Que você me fez Os seus colegas Quando chegaram em casa Eram tanto de mendigo Tinha até Um moço Que tinha tuberculose Eu me lembro Que ele disse assim Ó dona Não preocupa não Que o médico falou Que a minha tuberculose É tão velha Que não pega mais em ninguém Você lembra Como seu pai Ficou chateado Tive que colocá-los No banheiro Lá em casa Para dar banho Para eles comerem E eu tinha Preparado Lasanha Frango Essas coisas Porque você estudava No colégio Marissa E eu pensei Então vai vir Esse pessoal Tudo que tem dinheiro Comprei refrigerante Tudo fiado Porque não tinha dinheiro Para poder fazer Não ficar Passar vergonha Mas você trouxe Um tanto de irmãozinho Da rua Mesmo assim Fiquei muito feliz Você sempre Mostrou para mim Uma pessoa Muito de Deus Desde o meu útero materno Deve lembrar da história Está aí no seu livro Fico muito feliz Com o que você está fazendo Que você possa Levar muitas almas Para Deus Para Jesus Essa é a minha Grande graça De Deus É ter você Minhas outras filhas Todas Religiosas Todas com a presença De Deus Muito viva Obrigada Por você existir Na minha vida Beijo Mamãe E já começou aqui Que história Que história Que obra de misericórdia Que você viveu Que você experimentou ali Sua família Como é que foi isso? Minha mãe É uma grande mulher Eu aprendi com meus pais A colocar o outro Por primeiro A importância da família Para o jovem É muito grande Bons exemplos Meus pais Sempre colocaram As outras pessoas Na frente Mas a minha mãe Sobretudo É uma mulher Muito guerreira E eu realmente Sabendo que ela Poderia ter Alguma resistência Quando eu falasse O público Que eu traria Para casa Eu falei Olha mãe Eu vou trazer uns colegas A senhora vai me dar Um presente De aniversário Que eu vou amar E ela sempre Se sacrificou Muito por mim Com a mãe Não se sacrifica muito Pelo seu filho E eu sabia Que ela ia fazer Um esforço Quando cheguei em casa Aí eu trouxe esse irmãozinho Eu também não sabia Que ele tinha tuberculose Quero deixar claro Que não foi Propositalmente Só que chegou lá na hora Ele falou assim Olha eu tenho tuberculose E o médico Já me tratou Tanto meu pai Quanto minha mãe Olharam para mim assim Eu não acredito Por que você fez isso Érica Mas assim Foi um dos presentes De aniversário Que eu já tive Que ficaram na minha história E eu realmente Vivi uma alegria Muito grande Naquele dia Que não se compra Com presentes E não se gastam Explica para nós melhor O que sua mãe falou Olha eu Desde o útero Materno Você sabe O que é isso aí Quando minha mãe Estava grávida de mim Ela quase sofreu um abuso Ela foi atravessar Por um atalho E foi atacada E naquele momento Ela ainda não era católica Ela pediu para a pessoa Não fazer isso E ele não Quis ouvi-la Ela se ajoelhou E pediu A Nossa Senhora Aparecida Ela fez isso duas vezes E na segunda vez Ele largou E falou assim Olha Corre Antes que eu me arrependa Chegando em casa Ela começou a sofrer Um sangramento Por causa da aflição Então teve um princípio De aborto E pela terceira vez Ela me consagrou A Nossa Senhora Aparecida E fez uma promessa Que a partir daquele dia Se eu fosse salva Que aquele filho Que estava no ventre dela Não seria mais dela Mas seria filho de Maria Que ela iria Entrar na Basílica De Nossa Senhora Aparecida Com aquele filho Nos braços Ajoelhada E entregá-la a ela E isso aconteceu E isso aconteceu Nós vemos o resultado Agora Não só uma filha Mas quantos filhos De Maria Que surgiram Então E Maria Nesse ponto Da comunidade Por que o nome Filhos de Maria Para nós A nossa experiência É que nós nascemos Aos pés da cruz Para anunciar ao mundo O amor que o levou A loucura Então esse amor louco O extremo E aliás Os pés da cruz Nós somos Nomeados filhos De Maria Então ela é nosso modelo Modelo de uma juventude Interegue Obediente Com pressa Para servir Eu estou agora Divulgando uma devoção Que eu inventei Chama Nossa Senhora da Pressa Porque ela estava sempre Com pressa Para servir Na sua juventude Ela foi correndo Servir a sua prima Isabel Que era uma idosa E hoje o Papa Francisco Pede tanto para que a gente Tenha atenção Aos idosos As crianças Aos extremos E nada melhor Do que você Na sua juventude Poder fazer isso Então Maria É esse modelo De mulher Jovem Mãe Esposa E consagrada Que dedicou-se a Deus Maria Maria é esse modelo E é um modelo Para nós Que queremos viver A santidade Todos nós Precisamos viver Uma intimidade Com a Virgem Maria Nós precisamos Ser verdadeiros Filhos De Nossa Senhora Precisamos voltar A rezar o texto Ou tantas outras Orações O ofício da Imaculada Ladainha Para que nós Possamos ter Essa intimidade Com a Virgem Maria Eu estive há pouco tempo Agora nos santuários marianos Com a minha esposa E o Padre Wagner Em peregrinação A obra de Maria Junto com a Canção Nova Sempre promovem Essas peregrinações O Dunga está na Terra Santa Com a sua esposa E o Padre Wagner Ferreira E eu com o Padre Wagner Bahia E minha esposa Estivemos há poucos dias Nos santuários marianos E como nós tocamos Nesta Neste amor Nesta devoção De um povo Apaixonado Tocado Por Nossa Senhora Em Fátima Em Lourdes Medalha Milagrosa Em Paris Tantos lugares Onde a Mãe de Deus Se manifestou E hoje ela quer se manifestar Na sua vida Por isso Antes de nós sairmos Para o nosso intervalo Cantando Quero que você Quero que nós Possamos Rezar uma Ave Maria Por você que está aí Para que Tudo aquilo que você Já experimentou Neste tempo De consagração Aquilo que a mãe Da Érica Até mesmo Fez Talvez você Hoje Precise fazer Consagrando o seu filho O seu ventre Você Mulher que não consegue Engravidar Consagrando a sua vida O seu casamento Os seus sonhos A sua vocação A Nossa Senhora E nós queremos Consagrar todo o Brasil Toda a juventude Do Brasil Todas as famílias A Igreja Católica Mas também queremos Pedir que Nossa Senhora Toque nesse momento Todos aqueles Que estão sofrendo Lá nos países Do Oriente Estão sendo perseguidos Pedimos a ela Juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós vamos para o nosso intervalo Cantando uma canção Clamando O Espírito Santo Porque Maria É a esposa Do Espírito Santo Queremos ser teus Vamos cantar isso Daqui a pouco Nós voltamos Conversando Nessa noite Com a Erika Comunidade Filhos de Maria E você Não vai sair daí Viu Vamos cantar juntos Vem 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 Santo Espírito De Deus Tocar os corações Com teu poder Vem saciar A nossa sede do céu Oh vem Oh vem Vem Santo Espírito De Deus Orar em nosso favor Com teu poder Nos convencer Da verdade Da vontade De Deus Sopra Sopra neste lugar O teu Santo Espírito Senhor Preenche os vazios Que há em nós Sopra neste lugar O teu Santo Espírito Senhor Preenche os vazios Que há em nós Queremos ser teus Queira ser Queira ser Queira ser Cheio de Deus Vem Vem Santo Espírito De Deus Tocar os corações Com teu poder Vem saciar A nossa sede A nossa sede do céu Oh vem Vem Santo Espírito De Deus Orar em nosso favor Com teu poder Nos convencer A verdade Da vontade De Deus Amém Amém